mas a gente pode trazer outra figura abjeta também do nosso Brasilzão que é o Marco Feliciano que falou aqui tem uma fala dele cadê o Marco Feliciano que pegaram aqui uma fala que foi recortada dia 5 do 6 desse mês porque o congresso está em recesso então não tem ninguém lá mas na discussão de votação de propostas legislativas dos direitos humanos, minorias e igualdades a Erika Hilton queria fazer uma sessão para debater o fim da escala 6 por 1 só isso, um debate vamos ver o que o Marco Feliciano falou sobre o tema aqui quem falando a deputada Dayana Santos do PCdoB do Rio Grande do Sul um tema importante que no mundo inteiro está se discutindo a deputada Erika Hilton que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho quem encaminha é o deputado Marco Feliciano com a palavra deputado Sra. Presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública até porque aqui é a casa do debate todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam precisam ser debatidos todavia como não houve acordo então nós vamos aqui usar aquilo que nós como oposição sempre fazemos que é o nosso kit de obstrução o requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1 junto do movimento Vida Além do Trabalho pelo que eu entendo aqui é se propor que essa Câmara dos Deputados se debrui sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho eu acho isso uma excrescência pessoalmente falando acho que o ser humano é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem e nós temos um país que precisa crescer e só há crescimento se houver trabalho democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América como o Japão todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais para mim, para nós, o PN, inclusive o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho então, por ser nesse quesito nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta Uma palavra eu tenho aqui inscritos o deputado É, trabalhar até a exaustão Calegion é importante, né? Quem trabalha até a exaustão está mais perto da morte Uau Ô Bez, você sabe que hoje eu e a Aline a gente estava voltando da praia aqui, mano estava chegando um mano com uma bicicletinha pedalando assim o cara estava cantando assim Quem nasceu para ser patrão jamais vai ser funcionário o cara estava cantando, mano então assim sabe por que esses caras odeiam tanto Marx? Porque Marx é o primeiro cara que sistematiza que diz o seguinte tudo isso aí existe método existe um funcionamento e esse funcionamento se dá assim assim e assado é óbvio que quando uma figura execrável como esse sujeito fala que tem que trabalhar até a exaustão ele não está falando dele É, pois é Porra, esse cara trabalha quando muito quando muito de segunda a quinta-feira então para ele já é o dia de quatro semanas porque vai lá em Brasília na sexta-feira vai lá no gabinete do nobre deputado ou dos nobres senadores ou do que quer que seja e vai ver se você encontra uma única alma ali então já não tem ninguém todo mundo vazou para os seus respectivos estados e mesmo assim Marco Bezzi esses caras trabalham de segunda a quinta-feira não é tipo das sete da manhã às nove da noite batendo laje você está entendendo é assim acorda a hora que der marca aí vai lá faz um almoço com um no melhor restaurante do da capital federal comendo aquele corte de primeira que você está ligado é isso aí tomando vinho entendeu tomando cerveja das mais caras esse é o trampo desses caras então é óbvio que ele se permite dizer que as pessoas tem que trabalhar até a exaustão porque ele está cagando não é ele mesmo que vai trabalhar até a exaustão e ele ainda vende essa pecha de comprometido de um cara que sabe advoga em prol do da luta dura etc assim mano o que você vai falar né cara em termos de análise quer começar Feliciano então você acha que tem que ser seis por um você tem que estar em Brasília de segunda a sábado meu mano aí você faz um bate e volta no domingo para ver tua família o que quer que seja e já volta para trabalhar até a exaustão você não está defendendo o modelo seis por um ou é só um dos outros que é refresco você vai trabalhar então doze horas por dia de segunda a sábado você acha que ele vai não aguenta não aguenta já pede para sair sabe é como aquele Tales Gomes também que a gente conheceu aqui aquele empresário do G4 Educação né que fala e prega que os trabalhadores dele trabalhem de segunda a segunda sem descanso e tem que suar a camisa tem que vestir a camisa da empresa que tem que vestir a camisa da empresa o caralho você tem que fazer o seu trabalho ali e ter seus direitos mas não dão os direitos já eram a gente passou pelo governo Temer depois pelo governo Bolsonaro sabe os direitos dos trabalhadores estão cada vez mais apagados invisibilizados né e quanto mais a gente tiver esse discurso liberal aí Tales Gomes né dessas pessoas assim Pablo Marçal agora vem aqui né pastores que pregam que Deus né a gente sempre teve aquela ideia de quando era criança Deus ajuda quem trabalha né é não tem isso cara não existe isso tem que ter dignidade na vida é sim a gente mostrou aquela reportagem do Uber que dormia no carro e achava isso legal se for verdade mesmo o cara não tem não tem vida social não tem vida familiar não tem porra nenhuma o cara vai se desganar vai morrer vai ter uma doença mental vai ter uma doença física por dormir no carro tá todo né não só mentalmente cansado como fisicamente naquela mesma posição o tempo inteiro então não me venha com essa aí que né não pode é isso que o Calejão falou então trabalha de segunda a sábado ali em Brasília né porque vocês pouco aparecem e quando não querem aparecer inventam uma desculpa aí vão para os Estados Unidos babar ovo de extrema direita americana fazer comprinha ali no Labor Day fazer comprinha no no Friday fucking shit bill e tudo mais sabe fica honesta os caras viajam o tempo inteiro Eduardo Bolsonaro não para no Brasil não trabalha fica fazendo lobby fica fazendo discutindo coisas pelo mundo inteiro e o cara não vem para São Paulo também não existe a agenda dele em São Paulo e ele é deputado por São Paulo você acha que ele conhece São Paulo? não conhece então é isso cara assim é um discurso hipócrita mentiroso afrontoso e revoltante tá gostaram? muito ô Bez e além disso irmão não é nem original essa porra aí porque tudo isso daí vem de figuras como Elon Musk sabe assim tudo isso aí é o discursinho Elon Musk pronto eu li pra efeito de pesquisa mesmo a biografia uma das do Elon Musk uma que é ele na capa e tem uma máquina assim que ele tenta se vender como Iron Man do bagulho foi escrito por um jornalista que eu esqueci o nome agora mano é um papo todinho é o papo de que não eu porque vendi o Paypal e poderia ter me aposentado milionário e tive a audácia e sou um gênio e trabalhei duzentas horas por semana comendo vidro é o papo todinho desses caras aí a gente tá discutindo aqui o Elon Musk ele mesmo ele mesmo mano nem original eles não são cara você vê a forma como eles se vestem os discursos são são enlatados sabe assim é gente que não tem nem o mínimo de autonomia intelectual a despeito de se vender como um grande pensador como um gênio da raça um gênio da nossa espécie entendeu é um cara que se veste absolutamente como todos esses outros babacas se vestem é um cara que fala como todos esses outros babacas falam e é um cara que se comporta em linhas gerais como todos esses outros babacas liberalóides meritocratas se comportam nem original eles são os caras não tem nada é o mesmo papinho que cara se você pegasse sei lá do do modelo escravocrata principalmente no sul dos Estados Unidos e na maior parte do Brasil era o mesmo papo mas as pessoas que se destacam vem trabalhar dentro da casa grande então você tem que ser esforçado porque entende é óbvio agora você vai ser esforçado pra que a alta burguesia fique ali utilizando as roupas que o teu algodão produziu e fique tomando chá da tarde com o açúcar que sai do lombo de você tomar chicotada nas costas irmão eles não vão trabalhar óbvio que eles não vão trabalhar figuras como o Feliciano como esse Tales aí ele vai estar passeando dando rolezinho de deve estar nas Olimpíadas esse tipo de coisa entendeu eu trabalho 200 horas por semana mas tenho 20 férias por ano e com frequência é batata cara esses caras eles sempre tem um capitão do mato sempre esse cara que se vende com esse discurso você pode ter certeza que o Feliciano tem um capitão do mato que ele liga pro cara e fala e aí como é que tá o barato aí bota entendeu desce o reio na galera peraí mano só que hoje em dia não se chama mais de capitão do mato se chama de gerente esse é o termo o cara é meu gerente lá porque é um cara que eu confio e pá não sei o que aí você vai ver o cara tá assim gozando nos lugares mais caros do mundo olimpíada chandelizei não sei o que pega o telefoninho olha o que que você tá eu tô trampando porque você sabe eu sou ocupado eu trampo e aí meu filho desce o reio nas costas do proletariado aí hein esse é o trampo de 200 horas por semana desses caras e aí e aí